Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o robô Trader Mágico, certo? E dar meu depoimento sincero em relação a ele, se realmente funciona, se realmente vale a pena de verdade. Porque o mercado de opções binárias aí, o mercado financeiro, vem crescendo bastante e as pessoas querem se automatizar, certo? E isso foi dessa forma que eu utilizei esse robô, certo? Que tá me ajudando bastante. E ele roda 100% no automático, coloca os horários especificamente pra ele rodar, principalmente os horários que tem mais estabilidade do mercado, certo? E com isso eu vim a grande vantagem nesse robô, por isso que eu adquiri essa ferramenta e essa automação, certo? Que vem me dando lucros diariamente aí de 1% a 5%, certo? E com isso eu vim dar esse depoimento pra você que tá interessado em adquirir esse robô, certo? Eu super recomendo você adquirir, mas desde que você compre apenas no site oficial, assim como eu comprei, pra que você não possa sofrer nenhum tipo de golpe como existem pessoas aí que estão sendo lesadas e levando golpe, comprando no site falsificado, certo? Como o Mercado Livre, o LX e principalmente o grupo de Facebook. Por isso eu vou deixar o link do site oficial aqui, onde eu comprei, pra que você possa comprar assim como eu e ter resultado todos os dias. E com isso o robô, ele vai operar no mercado, certo? Geralmente ali no... De acordo com o que você configurar, vai ter todo o passo a passo como você vai configurar, como você vai baixar. Fique tranquilo aí, porque depois que você adquirir ele, você vai receber ele no seu e-mail. Você vai receber... Coloque o seu e-mail corretamente pra você receber por e-mail. Você vai receber o acesso ao robô. Aí lá vai ter tudo explicado pra você fazer tudo detalhadamente. E depois você vai configurar os seus ganhos ali diariamente que você quer ter. Principalmente o quanto você quer perder. Porque geralmente o mercado tá meio infavorável, certo? E você vai perder, entre aspas. Só que você vai colocar ali uma margem de lucro e ali o teto que você quer perder, certo? O teto de ganho e o teto que você quer perder. E com isso eu vi essa possibilidade que me ajudou bastante. Porque eu tenho outras funcionalidades, certo? Eu trabalho. E com isso, pra quem trabalha nesse robô e não quer estudar de fato o mercado, porque é um mercado muito complexo, você quer uma ferramenta de verdade que vai te auxiliar, eu te recomendo o robô, certo? Porque ele vai te ajudar de verdade. E só fique ligado e atento nesses pontos que eu te falei, certo? E também, ó, eu vou ler aqui, ó. E vou mostrar aqui no site oficial pra vocês verem também comigo aqui. Aqui, galera, aqui são as funcionalidades, ó, que o robô vai te possibilitar, ó, analisar o mercado e os melhores pontos de compra e venda. Automaticamente ele vai fazer isso pra você, sem você nem se prezar, tá clicando ali, certo? As operações são feitas automaticamente pelo aplicativo, como eu citei, ó. A análise do mercado, ó, tem mais de 20 indicadores técnicos em tempo real. Você pode também definir, ó, definir facilmente todas as configurações que você vai ter e você vai ter um treinamento completo, como você vai fazer esse passo a passo, certo? As configurações, ó, levam menos de 5 minutos, como eu falei, é bem simples e bem didático mesmo, direto ao ponto, pra você não perder muito tempo, certo? Com isso você pode escolher uma das várias estratégias, porque tem várias estratégias que você vai seguir e você vai definir uma pra você, certo? Você vai acompanhar os vídeos e tutoriais, ó, como eu falei, o robô analisa os melhores momentos de compra e venda. E aqui, ó, tem vários depoimentos de outras pessoas também, ó, que estão tendo resultados. A gente tem um grupo ali no Telegram, certo? Pra você ver também os resultados das outras pessoas e também, ó, a comodidade do seu dinheiro enquanto realizar outras tarefas enquanto descansa. Dessa forma que hoje eu faço, ó, eu tenho outra fonte de renda, eu faço outras coisas e você pode ficar descansando na sua casa, certo? Porque o robô, ele vai funcionar e vai trabalhar pra você, certo? Aqui tem outras dúvidas que você tiver, ó, basta você vir aqui e ver. Pra você comprar, você apenas aperta nesse botão aqui, comprar no amarelo, e depois você vai se redirecionar pra plataforma de compra e venda, ó. Aqui você preenche todos os seus dados perfeitamente, é, nome completo, e-mail certinho pra você receber no seu e-mail. Qual o método de pagamento que você quer usar, boleto, pix, débito. Eu aconselho um desses três, crédito, débito ou pix, porque o boleto você recebe o acesso depois de três dias, certo? Porque demora a compensar o pagamento, certo? Aqui, uma pessoa já, 15 pessoas estão comprando o robô já, ó. E são poucas vagas aí que estão liberando agora, certo? E esse povo daqui, espero que vocês gostem e aproveitei essa oportunidade.